oi oi galera do youtube do top trabalhando para vocês no outro lado da nossa maqui delega Maneleve 2002 vamos lá atualmente a gente está em primeiro lugar bombagida artilheira em segundo chevchenko temos 35 de dinheiro vou juntar 38 para comprar o davis a próxima partida a jax o normal time deixa eu ver toda a casa aqui e oi? oi 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 a vejo xo e cinguizou oi oi? Boa noite. 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 O que é isso? Ameo Honan One Bout Boa Quase Opa Opa Gr Dziękuję Nowy It's I'm 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 Tchau, tchau, tchau. Sempre que der, vou tentar chutar assim. Bem difícil fazer um gol assim. Vai dar. Acredito. É agora. Oh! Ai, tchau, 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 tchau. Não acredito. Puta merda. Não. Merecia, mano. Ah, eu não acredito. Boa bombadida. Mano. Nossa, mereceu demais esse gol, Roberto. Puta, foi certinho, velho. Vai ser as caras. Vai ser as caras. Não morreu. Não desceu, velho. Puta, que... Que dito, velho. Eu só acredito até agora. Nossa. Ixi, eu pudei ali. Não é queira. Não tem querer. Chepchenko Aquele gol, que bola O de Capidão é uma bolinha Inacreditável Boa, Ivanova O cara foi substitução no primeiro tempo Você viu que não foi até assim O cara foi substituir O cara foi substituir Cê backa. O ângulo. O ângulo. Ué. No ché. É isso aí. O que é isso? Passa o lance, que hora que eu não pego, agora foi isso Puro a abunai Toca Mixta Toca Mixta Toca Mixta Toca Mixta O que é isso? Go, Rose! Muito gostoso. Isso é muito bom. O cabelinho O cabelinho Oh, no. Oh, no. Oh, no. That's right. Vamos lá. . . . . O que é isso? Outra zero. Boa. Boa. Folhada. Masecre. Mas tu gol. Roberto. Carlos. Anderuco. 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 Shepchenko. Anderuco. Anderuco. Boa. Anderuco. muito bom maravilhoso 49 né próxima partida contra o Farma a gente perdeu deles vamos lá então o o o a o a O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 um como um brazinho o 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 e aí o o líder bomba de artilheiro 32 que é o que o segundo com 22 22. Próxima partida, Boca. 23. Guida é 24 por um ponto. Fazer mais uma partida. Ou não? Ah, acho que cheiro. Esse foi o episódio da Master Liga do InEleven 2002. E eu fui. Difícil, 10 minutos. Juventus. E eu fui. Vamos lá.